logo depois disso a gente vai ter o iluminismo o primeiro autor muito importante aqui do iluminismo foi John Locke é o segundo tratado do direito civil ele vai falar, deixa eu fazer uma colinha aqui não colei infelizmente qual foi o livro tem um livro que ele trata do estado de direito dentro da obra dele depois eu coloco lá no Instagram mas ele vai falar basicamente ele vai trabalhar bastante com essa ideia vamos lembrar que o John Locke ele é britânico então com certeza conhecia essa tradição que vinha da Magna Carta e ele vai colocar que a autoridade legislativa embora suprema não pode assumir para si o poder de governar mediante decretos arbitrários e extemporâneos veja aquela mesma ideia mas está limitada a administrar a justiça e decidir sobre o direito de seus súditos por meio de leis promulgadas e estáveis olha como as ideias vão aparecendo de novo e juízes devidamente investidos na função então essa ideia de um judiciário devidamente investido um corpo institucional qualquer que seja a forma de governo o poder político tem de ser exercido por meio de leis públicas e conhecidas pelos destinatários e jamais por ditados extemporâneos ou resoluções vagas e ambíguas ele também vai colocar um ponto que é muito importante que vai salientar a importância do revezamento no poder ele vai dizer o seguinte olha as pessoas vão ter mais é mais difícil que as normas sejam arbitrárias se elas forem gerais e se houver revezamento no poder porque nesse caso quem está governando hoje sabe que amanhã ele vai estar submetido a essa legislação então se a norma é importante que a norma seja geral porque daí os governadores aqueles que estão governando hoje não podem criar uma norma que digamos onera só os governados e ao mesmo tempo o revezamento porque aquele que é governante hoje será governado amanhã essa ideia eu não citei mas ela já aparecia tanto em Aristóteles como em Tomás de Aquino também essa ideia do revezamento da importância de haver uma procedimentalização uma regulamentação do revezamento no poder e tal que a gente vai ver no final que o Estado de Direito ele conversa muito com a questão do processo democrático embora não necessariamente se confundam